Todo mundo foi pego de surpresa quando há poucos dias, após a saída de Oscar De La Roya da luta principal, no próximo card da trilha, que acontece no sábado, 11 de setembro, Evander Holyfield foi convocado às pressas para o seu lugar. E eu não digo só os fãs ou a imprensa especializada. A própria Comissão Atlética da Califórnia se adiantou e disse logo que não concederia a licença para que Holyfield enfrentasse o brasileiro Vitor Belfort. Com isso, a Triller se movimentou nos bastidores, mas ao invés de acatar a decisão da Califórnia, onde a luta aconteceria, já tinha vendido ingressos e a arena já estava alugada, pegou toda a sua estrutura e levou para a Flórida. O estado da costa leste americana tem uma das comissões atléticas consideradas mais permissivas, por assim dizer, entre aquelas filiadas à ABC, a Associação das Comissões Atléticas de Boxe dos Estados Unidos. Assim, deu luz verde para o prosseguimento de Vitor Belfort versus Evander Holyfield. O Renato publicou um vídeo aqui no canal do Sexto Round no YouTube falando como essa troca de um cara mais leve e menos atlético por outro mais pesado e bem mais disciplinado dentro e fora dos rins poderia ser problemática para o brasileiro. E eu concordei com esse ponto de vista. Afinal de contas, o Delarroia sempre foi famoso por um estilo de vida extravagante, para usar um baita de um eufemismo, e enfrentaria um Belfort que nunca parou de treinar e lutou profissionalmente pela última vez há pouco tempo. Ou seja, era bem provável que ele fosse atravessar o Vale da Sombra da Morte. Mas, pelo menos pra mim, essa ideia de que o Holyfield poderia ser um desafio maior durou até a semana da luta, quando o circo da Thriller desembarcou na Flórida e começaram todas as preparações, as entrevistas, toda essa produção de material promocional para o card. O primeiro grande sinal amarelo para mim começou a aparecer durante uma entrevista do Holyfield ao site MMA Firing, em que ele apresentava uma dificuldade tremenda até para se expressar. Isso me chamou tanto a atenção que eu imediatamente encaminhei essa entrevista para o Renato e para o galã de Niterói, André Azevedo. E foi aí que me ocorreu também um aspecto do boxe que às vezes a gente perde um pouco de vista, talvez até por lidar com o esporte esporadicamente, na maioria das vezes mesmo, quando ele se cruza com o MMA, que são os danos a longo prazo, principalmente em pesos pesados e de gerações mais antigas. Eu acredito que o principal exemplo que você deve estar pensando agora é o do Muhammad Ali, que conviveu com o mal de Parkinson durante anos, até a sua morte. Não há consenso se os traumas provocados pelo boxe tenham causado a doença. E tem até um estudo publicado em 2017 que sugere que o lendário peso pesado apresentava sintomas iniciais desde mais jovem. Mas especialistas também concordam que a situação foi pelo menos agravada pelos impactos sucessivos. Falando em Cassius Clay, o excepcional documentário Face em Ali do canal norte-americano Spike TV e que reúne entrevistas com os seus adversários mais icônicos dentro do ringue também foi um exemplo marcante. A grande maioria dos campeões entrevistados, caras como Leon Spinks e Joe Frazier, tinham que ser legendados para que o público pudesse entender o que eles diziam. Até mais do que isso, não era uma questão só de pronúncia ou dicção. O vocabulário, sintaxe e até a coesão de raciocínio também estavam visivelmente afetados com baixíssimo grau de complexidade. Voltando ao presente, aí chegou o treino aberto do evento de sábado e a preocupação que já existia se intensificou ainda mais. O Evander Holyfield foi fazer uma manopla no ringue e ficou muito claro que a gente está diante de um homem prestes a completar 59 anos, mais perto da terceira idade do que do seu auge. Os mais otimistas podem dizer que Holyfield estava escondendo o jogo e eu até torço para que seja. Mas a dura verdade é que mesmo que a realidade não seja tão cruel quanto essa palinha demonstrou, também não dá para ser muito melhor. Por mais que a forma e o shape do cara não denotem tanto assim, há processos naturais que acontecem no corpo humano devido ao envelhecimento que simplesmente não podem ser parados e eles vão se acentuando de forma mais significativa à medida que o tempo passa. Por isso mesmo, essa diferença de 14 anos, como é o caso de Belfort, para a Holyfield acaba sendo tão gritante, pois estamos na casa dos 40, 50, beirando os 60 anos. Bem diferente, por exemplo, de um cara de 20 anos enfrentar outro de 34. Com o agravante de que esse cara de 58 anos em questão, treina boxe desde os 8 anos de idade. Ou seja, é literalmente meio século de soco atrás de soco em treinos, lutas, sparrings e majoritariamente chacoalhando o cérebro. E aí, uma das principais consequências é que essa noite, que tinha tudo para sementar esse modelo de celebridades, youtubers e grandes lendas do passado se enfrentando, pode acabar virando um tiro que sai pela culatra. Se o que a gente vê no ringue for algo triste ou até mesmo anticlimático, o impacto pode ser negativo no público, que pode vir a perder interesse por esse tipo de evento. Ou pelo menos alguns ajustes aí. Por mais que essa seja uma modalidade voltada para grandes nomes históricos, há níveis e níveis. Então talvez haja uma liga daqueles que são um pouco mais jovens. Pelo menos relativamente. Talvez até o olhar um pouco mais cuidadoso sobre quais dessas lutas vão ser profissionais, como foi o caso de Jake Paul vs Tyron Woodley ou Anderson Silva vs Julio Cesar Chaves Jr. E quais serão exibições, como foi Mike Tyson contra Roy Jones Jr. Mas e você? Qual a sua opinião sobre essa história toda? Você está mais animado? Está preocupado também? Diz aí nos comentários. Lembrando a todos que amanhã, no sábado, no dia dessa luta, tem uma prévia especial. E eu e o Renato vamos estar ao vivo aqui no YouTube a partir das 4h15 da tarde para fazer um apanhado, também responder as perguntas de vocês, fazer aquela interação bacana que a gente sempre faz quando tem uma prévia de um grande evento. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Além de ajudar o sexto round a continuar crescendo, você também concorre mensalmente a camisetas exclusivas do canal. Eu vou deixar aqui em cima um link para a última resenha do meu amigo Renato Rebelo, na qual faço uma participação especial. para você fazer uma maratona sexto round. Beleza? Valeu, um abraço e até mais!